Música Muito bom dia, está começando o automotor direto do complexo da reserva do Paiva no litoral pernambucano. Aqui a gente vai falar de EcoSport 2018, é a quarta geração de um carro que marcou época e significa um dos símbolos desse segmento de SUV no mercado brasileiro. Música Durante muito tempo ele renou absoluto em sua categoria, mas os concorrentes foram sendo lançados e o EcoSport, que praticamente inaugurou o segmento dos SUVs compactos em 2003, teve que encarar rivais jovens e recém-chegados, como Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks, Hyundai Creta e o Renault Capto. Agora, renovado em sua quarta geração, ele volta para o jogo e disputa o segmento com novo fôlego e pronto para o ataque. Música O Eco está mais refinado e tecnológico. O SUV recebeu faróis maiores, grade e para-choques redesenhados. O EcoSport 2018 vem com o novo motor 1.5 Dragon. É o primeiro SUV no Brasil a usar um motor de três cilindros, que desenvolve até 137 cavalos de potência. Há também a opção de configuração titânio 2.0 de 176 cavalos de potência. O câmbio pode ser manual de cinco marchas, disponível nas configurações SE e Freestyle, ou um automático de seis velocidades, com borboletas atrás do volante, para fazer as trocas manuais. Música Por dentro, o SUV recebeu mudanças profundas. O painel de instrumentos, assim como o interior, é totalmente novo, e destacado pela tela de oito polegadas sensível ao toque, conectada com o novo sistema multimídia N5-3. Música O painel de instrumentos também recebeu uma tela maior. E para completar a lista de mudanças, o ar-condicionado recebeu novos comandos, agora digital, e os bancos foram redesenhados. Pela primeira vez em sua história, o EcoSport passa a contar com a opção de teto solar elétrico e sete airbags. As maiores mudanças do EcoSport 2018 se concentraram na parte dianteira e na parte mecânica. Mas um ponto polêmico que a Ford resolveu manter foi aqui, olha só, o estepe. Considerado fora de moda em vários países, as pesquisas aqui no Brasil apontaram que o consumidor do EcoSport preferia o carro com o estepe no porta-malas. O SUV chega com foco na tecnologia e traz sistema inteligente de acesso e partida sem chave, utilizando sensores que fazem reconhecimento por aproximação. Basta o motorista estar com a chave no bolso, que a porta destrava automaticamente ao encostar na maçaneta. Música O projeto global do novo EcoSport foi desenvolvido pela equipe brasileira de engenharia, e chegará a mais de 144 países. O modelo começa a chegar às concessionárias na segunda quinzena de agosto, em cinco versões. A SE 1.5 Manual de R$ 73.990, SE 1.5 Automática de R$ 78.990, a Freestyle 1.5 Automática de R$ 86.490, e a Titânio Topo de Linha 2.0, que sai por R$ 93.990. 30 anos de um ícone que a gente não esqueceu, Ferrari F40, agora na tela do programa. Música Há pouco mais de 30 anos, era apresentado um dos maiores ícones da indústria automobilística. Em 21 de julho de 1987, nascia a Ferrari F40, um dos carros esportes mais marcantes. Desenvolvido para comemorar os 40 anos da marca italiana, ele foi o último modelo criado sobre a supervisão de Enzo Ferrari. Música O F40 usava um motor V8 central traseiro, de 2,95 litros, com dois turbos. A potência era de 478 cavalos a 7.000 rpm, que permitia o modelo acelerar de 0 a 100 em 3,8 segundos e alcançar a velocidade máxima de 324 km por hora. Ele era o carro de série mais veloz de seu tempo, um quilômetro à frente do Porsche 959 lançado no ano anterior. Música A Ferrari usou materiais de competição, como plástico reforçado com fibra de carbono e fibra de aramida. O magnésio, que custava cinco vezes o valor da liga de alumínio, foi usado em itens como tampa de cabeçotes, coletores de admissão e cárter. O chassi era tubular. O interior é despojado para aliviar o peso, apenas 1.100 kg. Controles eletrônicos e freios ABS não existiam, e acelerar fundo V8 com tração traseira era para os bravos. Música A produção do F40, que deveria terminar em 400 veículos, foi estendida a mais de mil, diante da demanda. O pai dos supercarros era desempenho máximo com mínimo de luxo. Música 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 Você que gosta de boas oportunidades? Então presta atenção que hoje eu trago novidades para você que está procurando um carro novo, com garantia, durabilidade e muita, mas muita qualidade mesmo. Falei em qualidade, viu gente? Você já sabe que eu estou falando, é claro, que é da Toyolex, que tem os melhores carros Toyota com preços imperdíveis. Você vai encontrar as condições que a Toyolex preparou exclusivamente para quem quer ter muita vantagem e fazer uma escolha certa e se surpreender, claro, por aí. E aí, dirigindo com um carro super novo, dá só uma conferida nessas ofertas. Novo Etios Hatch X 1.3, ano 2018, completíssimo, entrada mais 36 parcelas de R$ 399,00 e recompra garantida com 85% da tabela FIP, ou seu saldo. E quer um carro sedã? Olha, na Toyolex também tem com um preço especial o novo Etios Hatch X Sedan 2018, 1.5 completo, entrada mais 36 parcelas de R$ 499,00 e recompra garantida pela FIP, com 85% da tabela, ou então o seu saldo. É isso mesmo, R$ 499,00 por mês. Não perca essa oportunidade e passe logo na Toyolex. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use a sua faixa. Já, já no próximo bloco, a gente tem Rally aqui no programa e muito mais. Agora de volta com muita aventura e você com o meu navegador. Tem Rally, tem 4x4 aqui no programa. O automotor está em Gravatá, Pernambuco. O que viemos fazer aqui? Acompanhar mais uma edição do Rally PE. Essa é a terceira prova do ano e teve recorde de inscrições. Carros enfileirados, ou seja, daqui eles partirão para enfrentar os diversos trechos da competição. Falta um minuto para esse carro sair. Tudo preparado? Tudo pronto. Estamos aí prontos para largar. Pode acelerar. Vamos acompanhar que eu sei que já está na hora ali de você colocar o carro na posição. É hora de cumprir as orientações da planilha. De afinar a sintonia entre piloto e navegador. Agora é hora de acelerar. Além da cobertura do Rally, a gente está tendo a oportunidade de sentir na prática toda a adrenalina da prova de hoje. Estamos colocando o carro literalmente na trilha. Foram vários e vários quilômetros. As chuvas que caíram nesses últimos dias é que deu um tempero especial à prova de hoje. Observe como está o solo nesse trecho. É preciso muita habilidade do piloto. Encontramos diversos pontos com muita lama. Foi preciso acionar diversas vezes a tração 4x4. Bom, agora a gente está aqui no meio da trilha. Por enquanto não está passando nenhum carro. Então a gente aproveita para conversar com o Leonardo Moura, que é diretor da prova, diretor do Rally PE. Parece que já vem outro carro por ali. Leo, explica como é que você encontra esses caminhos. Rapaz, é uma luta. A gente roda bastante, faz o reconhecimento das áreas, para escolher o melhor caminho para o pessoal, escolher as pegadinhas como essa aqui, para o pessoal atrasar um pouquinho. E numa prova dessa de 100 quilômetros, 150 quilômetros, a gente roda de cerca de 1.200 quilômetros de levantamento, de trilha. até achar o caminho exato para fazer a prova. Leo, muito obrigado. Eu vou liberar ele porque ele está muito ocupado. Ao final é o diretor da prova e a gente continua no Rally PE. No Rally PE, podem participar veículos de qualquer marca e ano, desde que sejam 4x4. A competição conta com as categorias graduados, turismo e turismo light. Além dessas, também marcaram presença os condutores de UTVs. Esses veículos que fizeram bonito em todo o trajeto. Do momento da largada até agora, já são quase 4 horas de prova. E o percurso continua. Foi praticamente o dia inteiro de muita adrenalina. E, por que não, diversão dentro do carro. No total, cerca de 150 quilômetros rodados. Algumas duplas se sobressaíram e subiram no pódio. Mas o que realmente importa é a participação nesse Rally, que a cada etapa ganha mais adeptos. Portanto, é bom ir se preparando, pois a próxima etapa do Rally PE já tem data definida. 26 de agosto, na cidade de Garanhuns. Você que gosta de boas oportunidades? Então, presta atenção que hoje eu trago novidades para você que está procurando um carro novo. Com garantia, durabilidade e muita. Mas muita qualidade mesmo. Falei em qualidade, viu, gente? Você já sabe o que eu estou falando, é claro, que é da Toyolex, que tem os melhores carros Toyota com preços imperdíveis. Você vai encontrar as condições que a Toyolex preparou exclusivamente para quem quer ter muita vantagem e fazer uma escolha certa e se surpreender, claro, por aí. Dirigindo com um carro super novo. Dá só uma conferida nessas ofertas. Novo Etios Hatch X 1.3, ano 2018, completíssimo. Entrada mais 36 parcelas de R$ 399,00. E recompra garantida com 85% da tabela FIP. Ou seu saldo. E quer um carro sedã? Olha, na Toyolex também tem com um preço especial o novo Etios X Sedan 2018. E 18, 1.5 completo. Entrada mais 36 parcelas de R$ 499,00. E recompra garantida pela FIP, com 85% da tabela. Ou então, o seu saldo. É isso mesmo. R$ 499,00 por mês. Não perca essa oportunidade e passe logo na Toyolex. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use a sua faixa. Já já no próximo bloco tem Honda Accord aqui no programa. E se ligue, porque tem muito mais. E a gente está de volta aqui para bater um papo com o Antônio Baltar Jr., que é diretor de vendas e marketing da Ford. Quarta geração do EcoSport. Tela capacitiva, carro que traz tecnologia e visualmente um pouco melhor que a geração anterior. É, Jorge, primeiramente obrigado pela tua presença aqui, do teu programa, automotor, aqui em Cabo São Agostinho. Prazer enorme estar de volta aqui, lançando o EcoSport aqui em Recife. Você que é pernambucano, né? Pernambucano, de corpo e alma. A quarta geração traz exatamente o que você falou. Muita tecnologia embarcada, uma tela touchscreen capacitiva, mesmo usada pelos tablets. Muita segurança, 7 airbags de série, 2 motores novos, 3 cilindros, 137 cavalos, 1.5, que vai ser revolucionário. Vai ser celular na economia de combustível. Para os clientes que procuram mais performance, 1.0, que vai equipar o topo da gama, o veículo titânio. Ou seja, não é só uma remodelação exterior. O exterior muda muito, né? Então, rodas novas, frente nova, o carro é todo modificado. Mas também a plataforma sofreu vários ajustes. O interior completamente novo. Quase nenhuma peça do carro anterior. Eu sei que você me segue no Instagram, arroba Jorge Moraes, para quem não me segue ainda. E olha, muitas consultas em relação ao SE, que é um carro que tem um custo-benefício muito aplicado ao modelo atual. E você acha que por aí não vai chegar, não? Vai chegar bastante. Pelo seguinte, se você viu o preço do automático, né? O carro começa de 73,990, o manual 1.5, e ele vai mais 5 mil reais, você já ganha o pedal shift com o câmbio automático a 76,990. Nessa faixa de preço, não tem carro automático com o nível de equipamento que ele tem. Com sete airbags, com a tela, com todo o equipamento eletrônico que tem nesse carro. Então, com certeza, o SE vai ser o melhor custo-benefício da categoria. E somado isso aí ao Freestyle e ao Titânio, a gente tem um portfólio, né? Desde a entrada até o topo da gama, para desafiar bem a concorrência. Todo mundo conhece o Uno da Fiat, mas nem todo mundo sabe que o Uno mudou. E olha, está melhor, muito melhor. O Uno agora vem com o motor Firefly, que garante alto desempenho e eficiência. E você dirige mais e gasta menos. Quem é que não quer economizar, hein, gente? O motor é econômico, mas é potente. E encara qualquer ladeira com a ajuda do Rearroader. O que é que significa isso? É um controle de estabilidade que facilita a sua saída em subidas. Dirigir o Uno ficou ainda mais confortável com a direção elétrica na função seat. Olha, o câmbio GSR com os botões também ficou muito legal. Sem falar no design exclusivo dos modelos e também nas opções de cores. Aposto que você vai encontrar um que faz o seu estilo. Podia ficar falando aqui, olha, um tempão, horas e horas sobre o Uno, mas vou fazer melhor. Vou fazer um convite para você visitar uma concessionária Fiat e fazer um test drive. Isso é importante. Uno é muito mais carro no Uno só. E olha o Honda Accord, que reestilizou e ficou muito melhor. Afinal de contas, a rejuvenescida valeu a pena. A décima geração do sedã Accord foi lançada nos Estados Unidos. O modelo é um dos automóveis mais vendidos no país e um dos mais populares da fabricante. Na linha 2018, o Accord a combustão terá dois motores híbridos. Uma opção de 1.5 de 194 cavalos e outra 2.0 litros, com 255 cavalos. Uma novidade é o novo câmbio automático de 10 marchas. Segundo a Honda, ele é o primeiro do tipo em um carro de tração dianteira e estará disponível apenas no motor 2.0. O 1.5 traz uma caixa de câmbio do tipo CVT. O visual do Accord lembra as linhas do Civic. Na dianteira, o capô se alonga até a extremidade da grade cromada, contornando a parte superior dos faróis. O Accord ganhou no entre-eixos, passando para 2,83 metros. Na cabine, ganhou um novo quadro de instrumentos configurável de 7 polegadas. A central multimídia também é nova. De acordo com a versão, o modelo pode projetar informações do veículo no para-brisa, além de conexão via Wi-Fi e carregamento de celular sem fios. A Honda afirma que o sedã ficou entre 50 e 80 quilos mais leve. Todas as versões do Accord americano terão frenagem de emergência, aviso de mudança de faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, além de reconhecimento de placas de trânsito. Sete airbags, controle de tração e estabilidade e sensor de monitoramento de pressão dos pneus também estarão disponíveis no modelo. As versões esporte poderão ser equipadas com câmbio manual de 6 marchas. O novo Accord começa a ser vendido nos Estados Unidos no último trimestre de 2017. No Brasil, ele já teve a sua chegada confirmada. Pessoal, o futuro já chegou nos distribuidores Ford. Novo Ford Ka 2018, completão com ar, direção elétrica e comando de voz. O carro nota A em economia, com melhor custo-benefício da categoria. Parcelas que cabem no seu bolso e taxa zero. Conheça a melhor Ford Ranger de todos os tempos. 4x4, diesel automática com diferencial traseiro, blocante. São certos airbags, direção elétrica progressiva e pense numa picape, viu? São 5 anos de garantia também para a Ranja. É a maior garantia da categoria. E tem mais. Leve o seu carro usado até a América ou Granvia, distribuidores Ford do Recife e região. E ele terá uma super avaliação na troca por um Ford zerinho. E olha só, na troca pelo Ka, o seu usado tem bônus de mil reais, gente. Bônus de mil reais. E na troca pela Ford Ranja, tem até 10 mil reais de bônus. Aproveita essa grande oportunidade. E lembre-se, na cidade somos todos pedestres. O Auto Motor fica por aqui. Semana que vem tem muito mais. Siga a gente em nossos canais de redes sociais. Está aqui no canto do vídeo. Nossos vídeos também em nosso YouTube, nosso Instagram. Eu quero mandar um forte abraço para todos vocês que curtiram. É isso aí. Um abração. A gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho